Música Então gente Oi pessoal Esse é um vídeo e a gente veio No dentista Mas depois a gente vai fazer uma surpresa Pra vocês que a gente vai num lugar muito legal Né Lucas e ele fala A gente vai lá no shopping E o que será que o Lucacirio vai comprar lá no shopping? Será que ele vai se comportar no dentista? Será pessoal? Se sim deixa nos comentários Se não coloca nos comentários Mas todo mundo coloca sim Deixe muito like Muito, muito, muito Pra vocês verem aí o que o Lucacirio vai aprontar No dentista Acho que ele vai se comportar pessoal Que ele é um menino muito comportado Então acompanha esse vídeo Tchau Se inscreva e deixe seu like Tchau Música Filho, o que você vai fazer aqui no hoje? Imagina esse lugar A gente veio em uma cidade perto da minha No shopping Pra ir no shopping E o que será que a gente vai encontrar nesse shopping de legal? Não sei Vamos ver agora Vamos? Chama o pessoal pra acompanhar a gente E fala os dias dos vídeos Os vídeos saem Terça, quinta, quinta e sábado Às dezesseis horas Isso Então vamos entrar no shopping Às dezesseis horas da noite Não, o que oito horas? Às dezesseis horas Quatro horas Quatro horas O que é que o chinelo? Vou procurar chinelo É Você vai escolher um chinelo pra você? Só isso aqui Dali é bonito Qual? Vai escolher um chinelo pra você? Olha, Lucas, filha Olha, esse daqui está sempre um live, né? Olha, Paula Tá baixo, Paula Deixa eu ver Olha aqui Gostou desse? Sim Aqui, ó Aqui, ó Aqui, vai por aqui Olha, você gostou desse? Do Tall Story? Não Olha, ele já está procurando Não gostou do Tall Story? Gostei, só está procurando Olha ele do Minecraft Pai, eu queria desse Pergunta então, o nosso Se tem Eu mostrei desse daqui É 34 E aí, Lucas, filha Qual que você vai querer? Acho que Pode ser esse daqui Do Tall Story? Será que tem o seu número? Não Acho que não É, aquele dia que eu vou achar o número Tem esse daqui sem ser Tem esse daqui sem ser Não tem Não tem Não tem Só que Vou achar Nossa, até que Enfim achou um chinelo Você vai querer esse Do Maio? Vamos experimentar Vamos ver se serve Vamos ver se serve Senta aí Para a espelhinha entrar Vamos ver se serve Vamos ver se é rato Vai ser rico Meu Deus Você viu No pé do seu filho Vamos comprar então Esse chinelo Pode usar então Ele vai usar já o chinelo Já de uma vez Deixa eu soltar aí Chinelo comprado então, né? Sim Então, gente A gente já chegou aqui no Mc No Bob's Para eu pedir meu milkshake Ali você vai chutar Vai tomar um milkshake? Sim Sim Então tá Esse dia está sendo muito divertido, né? Sim Depois eu vou ganhar um brinquedo Um brinquedo? Sim Nossa senhora Você vai fazer o que aqui? Nessa cidade? Vim aqui só no shopping Tratar do meu dente Do dente, né? É Lucas, filho O que você está fazendo aqui no shopping? Pedindo milkshake Pedindo milkshake? E você pediu milkshake menor que tinha? Não Hã? Fala aqui para o pessoal Olha isso daqui Eu pedi esse Calma Vamos deixar o milkshake chegar Para a gente mostrar o pessoal Será que vai ser o milkshake grande? Ou pequeno? Será? Olha o tamanho do milkshake dele Mostra aqui, Lucacílio Esse daqui Agora tem o que comer Vou beber Cuidado aí para não abrir Vamos enfiar Está gostoso? Uhum Fez uma cara muito boa, não? Está gostoso? Está Ah, e agora vamos para a nossa próxima missão, né? Que é o brinquedo Então vamos lá E agora vamos lá E agora vamos lá Se inscreva. Se inscreva. Lucas, filho. Lucas, filho. Quantas compras você fez? Meu Deus, que doer. Quanto reais deu? Quanto reais deu? Isso daí é segredo. Tá bom. Mas agora a gente vai voltar lá pra nossa cidade verdadeira, né? É, agora a gente vai voltar pra nossa cidade verdadeira. Eu só quero um banheiro. Agora a gente vai embora. Nossa, eu gostei muito, muito. Fala pro pessoal. Essa viagem. Gostei a bola. O jogo novo que a gente vai mostrar pra vocês no próximo vídeo. Fica ligadinho aí, hein, pessoal? No nosso canal, hein? Sim, também compartilha o vídeo pra gente bater 10 mil inscritos rápido. Isso aí, pessoal. Compartilha o vídeo. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vão deixar o seu like e até o próximo canal. Tchau. 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 Tchau.